Música Foi bastante legal retornar aos palcos depois da pandemia, fazendo todo esse trabalho, inclusive com as músicas que estão também retornando agora. E eu trouxe essa música política dela porque ela traz um apelo e umas entrelinhas sobre o amor, que é o amor no caso do lado feminino, e também das mulheres em relação a mulheres que são presas diretamente, questões de diversas coisas negativas, Por que é o amor no caso do lado feminino, e também das mulheres que estão lá atrás, porque é o amor no caso do lado feminino, porque o amor não dói, o amor no caso do lado feminino, Volúpia dela, Fablec e banda, e abram-se as botinas! A CIDADE NO BRASIL De todos os tipos diferentes entre si, temos vários nossos peculiares ou não No final não queremos a imagem de exteriorização Se cativas um coração intenso, não reivindique o amor Que receberás nem maltrate os gestos e palavras E até o silêncio cai Pra quem ainda quer viver e não consegue ficar longe do amor Nem tão pouco do sofrer e acompanha o coração dos poetas e dos amantes Ela é sol e luz ao se encontrar Parece a leveza que paira no ar Pode trazer paz, é lento Ou ser o seu tormento Desse nipe qualquer um que aparecer e lá no fundo ela só quer, só quer merecer Não, nem ouro nem prata, ela só quer ser amada Pra quem ainda quer viver e não consegue ficar longe do amor Nem tão pouco do sofrer e acompanha o coração dos poetas e dos amantes Ela é sol e luz ao se encontrar Parece a leveza que paira no ar Parece a leveza que paira no ar Pode trazer paz, é lento Ou ser o seu tormento Desse nipe qualquer um que aparecer e lá no fundo ela só quer, só quer merecer Não, nem ouro nem prata, ela só quer ser amada Ela não olha só para o prazer E nem naquilo que não pode carregar Ela aprendeu a se doar E não sabe quando ama deixar de amar Pra quem ainda quer viver E não consegue ficar longe do amor Nem tão pouco do sofrer E acompanha o coração dos poetas e dos amantes Amor não dói Nós também sentimos prazer Não nos mata Concorrendo ao 16º prêmio Lolo Terra de MPB Com a música volúpia dela Fablec Música Música Música